Fala aí jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV No vídeo de hoje trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa gameplay de Dark Souls com a expansão Prepare to Die E lembrando que a gameplay do Dark Souls tá acabando né, pra vocês deixarem aí nos comentários as sugestões de próximos games que eu posso trazer aqui né Podem ser games velhos, games novos, só ponho sempre em questão né, aquele ponto do game novo se eu vou ter a disponibilidade de trazer ele aí pro canal Mas deixem aí nos comentários sugestões de jogos que aí futuramente eu vou recolher aí as sugestões que estiverem em consenso né Que estiver coincidindo com outras opiniões e eu faço um vídeo aí dizendo, ah escolhem aí entre esses dois ou três títulos Beleza? Que aí vai ser a próxima gameplay Vamos ter aí que logo em breve nos despedir da gameplay de Dark Souls Prepare to Die Aqui véi, no último vídeo nós terminamos lá a DLC Lá em Ola Seal, Knight of Artorias E chegamos na parte crítica do jogo né Terminamos lá a DLC, conseguimos pegar os itens necessários lá e viemos até a Lord Vessel Nós depositamos as almas de todos os bosses né, que eram necessárias Que é a boss da... que era as almas do Burst do Caos O Sif sem escamas, o Gravelord Nito e a... E o Four Kings Depositamos as quatro almas aqui O portão, a prisão do Lord Gwyn foi aberta E nós entrando nessa dungeon Nós vamos descer essa escadaria Vamos aqui encontrar a sombra desses cavaleiros Que é como se fosse o exército do Lord Gwyn E nós vamos chegar ó Ah, o Queen of the First Flame A gente pode ver que essa área aqui é toda cheia de... De cinzas ó É uma área na qual o Senhor das Cinzas está aprisionado aqui né Essa Doom é uma Doom bem curta Bem curtinha E no final dessa Doom nós vamos encontrar O último boss, velho To game Eita Eu lembro que essa batalha aqui Ela tem um nível de dificuldade médio Porém, quando a gente chegar lá Nós vamos... Ah, aqui também é um ponto de farm A gente consegue farmar essas chunks Realmente, é verdade E a gente vai chegar lá A gente vai ver Que a gente consegue... A gente consegue disponibilizar dois finais né Nesse game aqui Dentro dessa Doom A gente vai andando pra frente E vai encontrando os cavaleiros Não tem muito segredo Pra essa Doom aqui Ó, Red, Tatanite E a gente consegue tipo Se a gente for se querer farmar A gente entra na Doom Sai da Doom Mata tudo, volta Desce, mata tudo, volta Tem esse ponto aqui Que é diferente É diferente Porque a gente pode cair A gente vai passar meio que nessas pontes aqui Mas com relação A dificuldade não existe Tipo Ó, não consigo passar A gente pode morrer caindo aqui Caso a gente Deu uma esquivada meio errada do bicho Ó lá Ele vindo Deu uma bugada E a gente não consiga dar o backstab Aí pode acontecer A gente morrer Mais nada pra Gerar transtorno Consegue pegar alguns itens Aí ó Sete do Black Knight Aí o objetivo é chegar lá Daquele outro lado mesmo Se a gente andar vacilando A gente escorrega e cai Pronto Aí aqui Vão ter mais alguns cavaleiros Se eu não me engano Tem mais três E lá na frente Vai ter uma névoa Pra cá doido Vem doido Pra cá Eu não queria isso Ele me empurra Ele me derruba lá embaixo Ah Eu dei o backstab Isso que é mentira Ah, backstab Ei Caiu lá embaixo? Caiu Tchau Ah, tem só mais esse Aí depois ali já é a névoa Aí um ponto interessante Que pelo menos eu recomendo fazer Por exemplo Uma vez que a gente entrar aqui nessa névoa O boss vai aparecer Se a gente derrotar o boss A gente não consegue voltar mais Tipo A gente entrou nessa batalha É pra acabar o jogo Aí o que eu recomendo fazer Antes de vir pra essa tela Se você tá jogando Dark Souls pela primeira vez Você pode Enfrentar os NPCs Você pode chegar nos NPCs e sair matando tudo Mata todos os NPCs Chega lá no Patches e mata ele Chega lá no Petrus e mata ele Que a gente pode pegar almas Humanidades E pode Pegar alguns itens né Pra gente matar eles Eu recomendo fazer isso Depois futuramente a gente pode até fazer Pra trazer Porque como eu consigo Como eu citei que são dois finais diferentes Uma vez que eu entrar aqui e derrotar o boss Eu tenho que escolher o final que eu vou fazer Eu não consigo tipo download No meu save Pra mostrar pra vocês o outro final O que eu vou ter que fazer Eu tô upando esse char aqui Que eu tô mostrando Tô mostrando nos vídeos E em separado eu tô upando outro boneco Só que aquele lá eu tô ruxando mais né Ruxando é o que? Eu tô indo sem detalhes Tô indo só cumprindo os objetivos Pra ir pra cima Porque a minha intenção é o que? Nesse vídeo aqui Trazer O... Esse final Né? Um dos finais aqui Que a gente vai escolher E no próximo vídeo Trazer o outro final Aí no outro final Tem o final bom E o final ruim Nesse aqui eu vou tentar fazer o final bom Aí quando eu No outro vídeo Eu vou trazer o final ruim Aí eu tento matar os NPCs Que aí uma vez que eu mato os NPCs Eu tô apto A fazer o final ruim Beleza Então aqui Estamos com os Estus no 20 Humanos Ali com as humanidades destacadas Life praticamente cheio Vamos pra cima né Essa é a música mais da hora do jogo Na minha opinião Olha lá Êêêê Lorde Gui Vem com a treta Maluco A musiquinha Play, play, play Aí esse boss aqui É o Lorde Gwyn Que eles falam das lendas Né? Que foi tipo O ser mais forte Que teve no mundo de Dark Souls Né? Porém aqui Ele tá hollow Né? Ele morreu E... Ele virou hollow Por isso que ele não tá tipo Tão forte O quanto as lendas dizem Né? Que ele é forte Que é uma vez que o cara morreu Né? Ah, passou por dentro? Porra, Gui Aí você tá ladrão, hein? Minha nossa É, ele não deixa Sepotar É verdade Deixa Opa Não deixa Não deixa mesmo Toma Blackfire Ai, safado Aí Sai daqui Isso porque eu não Ah, mas Eu podia apelar Mas eu não sei apelar Com relação a Perry Tipo, ele é um boss Que ele toma Perry Ah, ele me agarrou Isso que veio do agarrão Ó Tira, véi Toma fogo Toma fogo Seu ladrãozinho A musiquinha Play, play, play Tipo, uma musiquinha De coisa triste, né, véi Tipo, porra Cara Eu vou morrer Nossa O cara tipo Era o herói Da época dele Tá ligado? Porra O maluco Vai acabar assim É triste Nossa Eu não pensei Que eu ia morrer Que não é uma batalha Tipo Difícil Essa daqui Mas a gente morreu Fazer o que? Agora a gente Simplesmente volta Volta até lá As almas vão estar lá dentro Ainda Só voltar e seguir É só retornar, né Entrar aqui E tentar pegar Nossa alma Se a gente conseguir Pegar a alma Sucesso Vou tentar o que? Eita Tá doida Aí, peguei Toma Fogo Fogo Ah, Gwyn Tá vendo Nossa Não morreu Vamos ver Xabla Morreu Quase morri E morreu E morreu Tá vendo Como não é uma batalha difícil A gente pegou ele No combo de Piromancia Ali, ó Que gaçou Aí, ó Alma do Gwyn O senhor Das cinzas Ganha 70 mil almas E aí Aí o que acontece Aí tem dois pontos Cadê Aqui foi por onde a gente veio Certo E aqui tem a bonfire Ó Aí nós podemos Linkar o fogo Aqui, ó Link the fire E sair da área Onde a gente enfrentou o boss Se a gente linkar o fogo A gente faz o final Bom Considerado bom Se a gente sair da área da luta A gente faz o final Considerado ruim Nesse final bom O nosso personagem Fogo José Ele sacrifica A si mesmo Pra acender A bonfire de novo E fazer com que A era do fogo Permaneça por mais Vários e vários anos Até o fogo Começar a apagar novamente Que foi meio que O intuito Da nossa jogatina Desde o início, né Nós começamos Na era do fogo O fogo está apagando Que o fogo é o que mantém As coisas vivas No mundo E somente os personagens Escolhidos, né Podem se tornar Aqui combustível Pra linkar A bonfire primordial Que é essa daqui Aí se eu clicar aqui Em Link the fire Vai ter a animação E o jogo acaba Se eu sair da área Da luta Também vai ter Uma outra animação Que aí é o final ruim E o jogo acaba Uma vez que a gente derrotou O Lord O Lord Gwyn A gente não consegue mais Sair dessa área Então como eu falei Que eu ia fazer O final bom Vamos lá fazer O final considerado bom Link the fire Aí a gente coloca A mãozinha Na bonfire Aí a bonfire Começa a pôr fogo Em nós O fogo E o zero É pra resistir ao fogo É o mestre Das piromancias A gente vira Meio que uma Tocha humana E o fogo Vai se espalhar O fogo Se espalha E com isso A era do fogo Vai permanecer Por mais aí Algumas Centenas Ou milhares De anos E aí a gente consegue Até a conquista Linkar o fogo Linkar o fogo Faz com que A era do fogo Fique aí Por mais Anos e anos Seguindo Conforme As leis Corretas Que são passadas Dentro do game Dark Souls Aí nós vamos ver Os créditos E o game Dark Souls Ele não tem Meio que um fim Eu posso dizer Um fim De gameplay Porque independente Do final que a gente fizer O final bom Ou o final ruim Depois que a gente Vê Os créditos Finais O jogo Ele começa de novo Porém O boneco Vai estar Da mesma forma Que a gente deixou ele Todos os status Todos os levels Só que o nível De jogo É multiplicado A dificuldade Fica 50% Mais difícil Os monstros Vão ter mais vida Vão ter mais Força E isso se chama New Game Mais Uma vez que eu terminei Com o Fogo José Ele vai entrar Dentro do New Game Mais E dentro do Dark Souls Prepare to Die A gente consegue fazer isso Até o New Game Mais 11 Que é onde O nível de dificuldade Ficou mais difícil Ou seja A gente tem que fechar 10 vezes O jogo Pra gente encontrar O nível de dificuldade Mais difícil Dentro desse jogo Falar pra vocês Que eu nunca cheguei Ao mais 11 O máximo que eu fiz Foi mais 6 E o jogo Já fica difícil Pra caramba Vamos então Aqui esperar Os créditos Pra mim É Poder mostrar pra vocês Que o jogo Começa realmente Do zero de novo Do zero assim A história né Olha lá A animaçãozinha inicial Que a gente encontra Né Que é mostrando Lá A prisão Dos undeads Até os diálogos São os mesmos O sinal negro Abraça os mortos vivos E nessa terra Os mortos vivos São encurralados No norte No extremo norte Quando eles são Trancados Eles simplesmente Podem esperar O fim do mundo Esse é o seu destino Esse é o seu destino Todo cagado E aí tudo de novo Cavaleiro vai Joga O corpo com a chave E sai fora Eu só não sei Se eu vou estar Com as humanidades Estacadas E com aquela quantidade E com aquela quantidade De almas Acho que não Ah não Sim Olha lá 14 300 e poucas mil E aí começa Tudo de novo Jovens Isso indiferente Do final Que a gente fizer A gente segue E vamos até O boss Lá Tem as bonfires Só que por exemplo As bonfires Vão estar todas zeradas Não vão estar Com os níveis de kindle Não vão estar Com os warps Porque os warps A gente só consegue Quando a gente pega O lord vessel Porém Ah Olha lá Tudo vazio Não tem nem os itens De refinar Que a gente comprou Porém é isso Fizemos o final Considerado bom É um final bem Os finais são bem curtos Mesmo Porque o nosso objetivo Era aquele Era sacrificar Nosso próprio corpo Pra Pra fazer a era do fogo Ficar Mais tempo Os bosses São fáceis Porque a gente Tá bem forte Isso aqui É como se fosse Tutorial Só pra fazer Essa parte Por baixo Por baixo Pegamos Os almas Pegamos os itens Iniciais Tudo de novo O machadinho De piromancer Que a gente começou Como piromancer Pra já pegar A luva Aqui na frente Mas todo o caminho Que a gente já fez Lá atrás É o Cavaleiro vai estar aqui Eu sempre esqueço O nome desse cavaleiro Porque não vem demonstrando O nome dele É meio que na lore Mostra Agora eu peguei A chave É tipo Como a gente já tem o Estus Correu Nossa É a chave do portão É essa aqui É a chave do portão Lá de baixo Só que ele dá o Estus Pra nós também Outra piromancer Outra flame E aí Uma vez Que a gente começa A jogar no New Game Mais Tipo Os itens Que eram únicos Naquela gameplay Que a gente fez A gente consegue pegar novamente Que foi o caso Por exemplo Aqui da luva A luva de piromancia A gente só encontra uma Mas agora A gente tem duas Posso tipo Ficar andar com duas Todos os itens Ficam ainda Os itens que nós já tínhamos Aí agora a gente tem duas A gente pode andar Com duas luvas Não sei qual seria o propósito Mas a gente consegue Andar com duas A gente já matou o boss Antes da hora De matar ele E aí Tudo mesmo esquema O Corvo vai vir aqui Pegar a gente E ele vai levar a gente Pro centro de Lordran Lá pra Firelink Shrine Em as legendas anciãs Ele é declarado Que um dia Um morto Vai ser escolhido Para sair do Asylum No Pilgrimage Saímos de Undead Asylum Para a terra dos Anciãs Lordes Anciãos Os senhores Anciãos Lordran E aí A gente vai parar Lá E o Firelink Shrine Novamente Beleza então Jovens Esse daqui Foi o final Considerado Bom De Dark Souls Prepare to Die Com o fogo E o Zé Agora A gente só vai conseguir Seguir em frente Então Pro próximo vídeo Eu vou trazer O final ruim Porém Eu vou ter que trazer Com o Big Dead Que foi aquele Shark Que eu usei Quando eu comentei Que eu Não gravou Uma parte Eu tive que jogar Tudo de novo Aí eu vou trazer Com ele Então O final ruim Que é Que é baseado Na era da escuridão Que a gente não Linka o fogo E deixa o fogo Apagar Beleza Final bem simples Porém Um game Muito Nossa Dark Souls É um game Muito daora Eu gosto muito Desse jogo Então Lembrando então Como essa gameplay Que está acabando Para vocês deixarem Nos comentários Sugestões de novos jogos Para continuar Jogando gameplay Estou trazendo Esse vídeo aqui Acho que Para o próximo vídeo Eu vou trazer O último vídeo Relacionado a Dark Souls Com relação A gameplay Porque eu acho Que eu vou ter feito Tudo o que eu queria E espero que vocês Deixem nos comentários Sugestões de próximas Gameplays Pode ser jogo novo Jogo velho Só tem aquele ponto Da gameplay De jogos novos Com relação A disponibilidade do game Vou ter que ver A gameplay Que vocês querem Para o próximo vídeo Beleza Então Se vocês gostaram Do vídeo Já deixa o like Se não forem inscritos No canal Por favor Se inscreva Se puder compartilhar Esse vídeo Ou canal Para aquele seu amigo Que possa se interessar Por esse tipo de conteúdo Compartilha com eles Que o Zezinho Vai agradecer Infinitamente Beleza então Jovens Eu agradeço a todos Que assistiram O vídeo até aqui Espera aí Que eu vou ter que deixar O Fogo José Vivo Porque o Fogo José É um herói O Fogo José Se sacrificou Em prol Da humanidade Vivo Ei Fogo José Aí sim Então Eu agradeço a todos Que assistiram o vídeo Até aqui Muito obrigado Por tudo Muito obrigado Por todos E Até o próximo vídeo Jovens Valeu